Estamos aqui num rolezinho noturno para levar para vocês mais um teste de acessório, pessoal. Estamos testando a qualidade da câmera de ação DJI Osmo Action 3 em situações de pouca luminosidade. É a primeira vez que estamos usando essa câmera à noite e no vídeo de hoje você vai poder conferir como é que foi a gravação dessa câmera com pouca luz, ok? Então, bora para mais um Papo de Acessórios. Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, a gente está testando aqui a câmera de ação DJI Osmo Action 3, a nova câmera do canal, em ambientes com pouca iluminação à noite. E, pessoal, antes de comprar essa câmera, eu pesquisei para caramba sobre esse assunto, principalmente para gravações à noite. E, incrivelmente, eu não achei nada. Então, esse aqui deve ser o primeiro review de uma moto rodando à noite com essa câmera por aqui. E, se não for, eu peço desculpa. Mas eu não achei. Mas também já tem alguns meses que eu estava procurando, né, pessoal? Então, vamos ver como é que ela se comporta, pessoal. Eu usava, antes da Osmo Action 3, uma GoPro Hero Plus. What? GoPro 3. O quê? GoPro Hero 3 Plus. E a qualidade dessa câmera era lá de razoável para satisfatória filmando à noite, pessoal. Não era ruim, não, viu? A qualidade até que saía boa, saía bem nítida, com pouca granulação na imagem. Então, eu espero que a DJI Osmo Action 3, como é uma câmera bem, mas bem, quase uma década mais atualizada do que a Hero 3 Plus, espero que a imagem seja muito superior, né, pessoal? Se não for, é brincadeira, né, meu? E, pessoal, a configuração que eu estou usando nessa câmera no dia de hoje é a mesma que vocês podem acompanhar no canal, nos vídeos aí que eu usei de dia. Qual é, Alexandre? Eu estou gravando a 25 frames por segundo em 2.7K. Eu não estou gravando em 4K, viu, galera? Porque meu computador é uma porcaria. Se eu gravar em 4K, eu não edito nada. Então, eu estou gravando em 2.7K, a 25 frames por segundo, com a tela super grande, ok? A resolução super grande para ampliar mais aí a visão para vocês. E com a estabilização Rocksteady convencional. Essa câmera tem a estabilização Rocksteady Plus e eu não notei muita diferença, assim, no asfalto. Talvez, numa estrada de terra bem acedentada, dê para ver uma diferença legal. No asfalto lisinho aqui, rodando em estrada de asfalto, na cidade asfaltada, não dá muita diferença não, viu, galera? A única diferença que eu notei é que na Rocksteady Plus a bicha consome bem mais bateria. Então, eu acredito que para fazer meus motovlogs no asfalto, não tenha que usar essa estabilização, não. É só para drenar mais bateria. Outra coisa, galera, que eu dei uma mexida no vídeo de hoje foi no áudio. Você que acompanha aqui o canal, deve ter visto um vídeo que eu fiz sobre os problemas que eu tive com o áudio nessa câmera. É complicado, viu, pessoal? Os microfones que a gente coloca nela, eles estouram o áudio, pessoal, microfone externo, ok? E como é que eu resolvi isso, pessoal? Eu fiz uma gambiarra aqui, eu instalei um potenciômetro de volume daqueles usados em fone de ouvidos antigos, aqueles fones de computador. Eu tirei de lá, coloquei aqui e controlo o volume de forma analógica, ok? E nas últimas gravações que eu fiz, eu achei que o volume ainda estava estourando um pouquinho. Então, eu dei uma diminuída aqui no volume e estou fazendo o teste hoje para ver se ficou mais legal. Se você quiser saber qual foi a gambiarra que eu fiz, eu vou deixar o card aqui no cantinho da tela. Beleza? Pois é, pessoal, eu não tenho a menor ideia de como está ficando a qualidade da imagem. Eu vou ver depois na edição. E, como eu disse, eu estou usando as mesmas resoluções que eu uso durante o dia, que, por sinal, deixaram as gravações bem bacanas, com uma qualidade muito boa de vídeo. Se ficou bom, eu vou deixar do jeito que está. Se não ficou, eu vou mexer um pouquinho nas configurações para ver se dá para melhorar, né, galera? Então, essa aqui é a qualidade de imagem que vocês teriam com a Osmo Action 3, nessas mesmas configurações que eu falei aqui, com iluminação noturna, assim, iluminação de rua normal à noite, ok? Agora, nós vamos entrar num ponto, pessoal, de propósito, que é breu total. Pois é, galera, vamos entrar aqui no breu total agora, viu? Vai ficar bem escuro. E eu estou cego, cego à noite. Eu estou evitando pilotar à noite, porque eu já não enxergo mais quase nada, pessoal. Eu tenho uma cegueira noturna, alguma coisa desse tipo aí, que à noite eu não enxergo muito bem, não. E olha aí o farolzinho da Master Ride até que é bom. Ó, pessoal, estamos no breu total aqui, ó. Breu total. Nenhuma luz aqui nos postes, estão vendo? Tem uma luz só lá na frente. Agora está vindo um carro. Eu não vou ligar o farol alto agora. E aqui dá para ter uma ideia de como que fica essa gravação no breu total. Tem as motos aqui vindo, iluminando o caminho. Agora chegamos aqui numa parte mais iluminada. Vamos dar uma ligadinha aqui no farol alto, pessoal. Tem mais um trecho bem escuro aqui. Aqui, entramos. Opa, que farolzinho bom esse da Master Ride, hein? Eu nunca tinha usado essa motoca à noite, que à noite eu não saio, pessoal. É muito difícil. Como eu disse, eu sou meio cego. Olha aí, ilumina bem, ó. Aqui mais um trecho sem iluminação, ó. Farol alto ligado, ó. Vamos desligar, só para ter uma ideia. Essa é a imagem que você teria num breu quase total, praticamente só com a luz da lua iluminando os seus cabelos longos e macios. Ai, pai, para! Voltamos aqui para um trecho iluminado. E, galera, como eu disse, eu não tenho a menor ideia de como está ficando essa imagem. Então, eu pergunto a vocês. O que é que vocês acharam da qualidade de gravação da DJI Osmo Action 3 com pouca iluminação? Prestou? Não prestou? Você que tem uma e já usou à noite, tem alguma configuração aí? Algum segredinho que você pode passar aqui para a gente do canal? Então, deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, galera. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, falar de moto e de tudo que tem a ver com moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada, pessoal. E, galera, queria agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Passar a lombada aqui e dizer. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.